Ah, minha cabeça... O que que é isso? Eu nunca vi isso no Minecraft. Deve ser dar um ponto dezessete. Meu Deus. O que disse eu? Escolar até lá em cima. Já sei. Tá bom. Então... O que? Que gentice! Ah? Eu não consigo quebrar? Quase lá! De novo! Eu vou tentar ver esse lado aqui! Quase lá! De novo! Vai! O que é que isso funciona? Estranho! Estranho! Ah! Ah! O que? Ah! Meu Deus! Ah! Cora! Socorro! Pelo Pai de Jesus Cristo! Eu preciso ir aqui mais rápido do que eu sei! Cuidado! Cuidado! Nada aqui! Nada aqui! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não! Sai! 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 Eu preciso correr! Eu preciso correr! Eu preciso correr! Quentinho! Ali deve ter suprimentos! Eu venho aqui e bem devagarinho... Vai! Pega, pega! Não! Aqui! Ok! Você quer me pegar? Então vai pra lá! Só foi por pouco! Beleza! Ok! Isso! Não quebra! Tarde demais! Ah! Eu preciso correr! Ah não! Ufa! Eu preciso correr! Ah! Eu preciso correr! Eu preciso correr! Ah! Eu preciso correr! 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 Ah! Eu preciso correr! Ah! 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 Parece que eu acalmei ele Eu só preciso sair daqui Devagarinho Ah não Entendeu? Vai lá Warder Consegue subir lá em cima? Uhul É isso aí Vai lá cara Eu confio em você Uhul Ah Aquele patético tirou todo o meu poder Ah não Mas ele deve estar aqui em algum lugar Uhul O que é isso? Warder Warder Ah Me pega-se Ah Pera ele Warder Vai Warder Idiota Isso Acaba com ele Ah Warder Sai daqui Sai daqui Ai 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 O que é que você tem que ser tão cruel? Eu não sei como você ainda está vivo Mas Eu te mato Laranja Parece que ele morreu Vai lá Ah Ah não Já era pra você Ah Já era pra você E aí